Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Joque suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E eu acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na rua, na chuva, na fazenda Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Tchucťuru chumente O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Já iniciou Está acontecendo Fase racional Não estão sabendo O caminho do bem Veia logo Saiba logo O caminho do bem Está na hora É agora O caminho do bem Acredite Não duvide O caminho do bem O caminho do bem É um só caminho O caminho do bem É para todos O caminho do bem É racional O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Pode aguardar Que o mundo inteiro Não saberá O caminho do bem O caminho do bem Leia logo Saiba logo O caminho do bem Está na hora É agora O caminho do bem Acredite Não duvide O caminho do bem É agora Vida modesta E fecunda Amor de um doce paraíso Reino prepotencial Racional O caminho do bem O caminho do bem Acredite Acredite Não duvide O que já aconteceu Já aconteceu Está acontecendo O caminho do bem Fazer raciocínio Fazer raciocínio Muitos estão sabendo O caminho do bem O caminho do bem Saiba logo O que já aconteceu O que já aconteceu Está na hora É agora O caminho do bem Acredite Não duvide O caminho do bem Numa natureza Onde não existe regulagem Não pode existir o bem O bem só pode ser encontrado Na imunização racional O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Pai, Pai, Pai